O dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é uma data comemorativa oficializada em 1970 pela Organização das Nações Unidas. A data simboliza a luta das mulheres contra o preconceito, contra a violência e também contra a desigualdade. Hoje você vai conferir algum desses exemplos que as mulheres acabaram vencendo e rompendo barreiras. Neste dia 8 de março, traremos relatos e prestamos homenagens a exemplos de mulheres que desafiam os limites e quebram as barreiras. E uma de nossas homenageadas é Neuciane da Silva, moradora de Jiparaná. Ela conta sua trajetória de superação e que há mais de uma década se tornou uma profissional na área que talvez poucas mulheres exercem, a área de caleira. O que me incentivou a ir para essa profissão calheira, que no caso é uma profissão para homens, muitos sabem a profissão para homens, dificilmente, quase impossível uma mulher nesse ramo. Mas o que me incentivou no começo, há 13 anos atrás, foi a vontade de abrir a própria empresa juntamente com o meu esposo. E nisso só tínhamos nós dois para fazer o nosso trabalho, tanto manutenção, quanto instalação, quanto dobras, para tudo éramos só nós dois. E depois que eu aprendi, eu peguei apego pela profissão, um gosto pela profissão e resolvi me desempenhar mais. Hoje estou aqui há 13 anos no mercado de trabalho, no ramo de calhas, fazendo de tudo que um calheiro faz. Não tem essa de a profissão ser do homem ou a profissão ser da mulher. Independente do que você destinar a fazer, do que você se opor a fazer, você tem que ter personalidade, tem que ter força, tem que ter vontade para fazer. Não tem um trabalho difícil para você fazer, você faz o que você tem a capacidade de fazer, o que coloca na sua mente de fazer e pega para fazer. O desafio de Neuciane é constante, desde quando começou na profissão até o término de um serviço de uma obra. É muito gratificante quando o seu trabalho é reconhecido, principalmente no meu caso, que sou mulher. É muito bom, é muito gostoso você chegar numa obra, você realizar o seu trabalho e depois ser elogiada por isso. Quando a gente encontra pessoas, principalmente do sexo masculino, que olha para mim, no caso, mulher, e fala Mas é você quem vai fazer o serviço? É você quem vai subir no telhado? E depois que você mostra que você fez isso, a pessoa fica tipo fora de si, pô, verdade, é ela, ela quem fez. É muito gostoso quando você desafia o acreditar das pessoas. É muito bom, muito bom mesmo. E nossas homenagens e relatos dessas mulheres lutadoras seguem com mais dois exemplos. Na profissão, Diorif Garella e Mayara Lopes, ambas eletricistas em Porto Velho. Em 2012, eu vi a oportunidade de entrar para a área da elétrica, fiz o curso e entrei numa terceirizada. Depois de uns anos, eu fui passando de terceirizada para terceirizada. Em 2019, a Energiza veio para Porto Velho e eu vi a oportunidade de ingressar na Energiza. E fiz a minha inscrição e fiz vários processos seletivos. Passei por várias entrevistas, tudo. Foi quando eu consegui entrar na Energiza em 2020. O meu dia a dia é enfrentando sol e chuva. Sou eu e um parceiro, né? Uma viatura, eu passo mais tempo com ele do que com a própria família, né? Ele é minha segunda família, na verdade, né? E trabalhamos com muita segurança, para levar conforto para os clientes. E um cuidando da vida do outro. Quando eu estou fazendo o procedimento, ele é meu guarda-vida, né? Quando é ele, eu sou o guarda-vida dele. E esse é o nosso dia a dia, cheio de desafios. Eu costumo dizer que a elétrica, ela me escolheu. Porque durante a contratação, eu tive uma perda muito importante na minha vida, né? E no qual eu me vi perdida e quis desistir. Mas, graças a Deus e a minha família, que me incentivaram a seguir, hoje eu estou aqui para contar a minha história. Gensiane Rodrigues é mais um exemplo de superação. Uma mulher que exerce sua profissão com excelência pelas estradas da vida. Ela tem 29 anos e é motorista de transporte coletivo na empresa Eucatur, em Manaus, no Amazonas. Ser motorista urbano hoje já está mais, como se diz, normal. Mas, antigamente, era uma profissão que era somente ocupada por homens. E, graças a Deus, que hoje em dia as empresas abriram as portas para as mulheres. Gensiane, mesmo sendo de uma família de motoristas, encontrou dificuldades e sofreu preconceitos. Mas, nada que o amor por dirigir a fizesse desistir do sonho e da profissão. A minha profissão, ela é uma profissão que vem de família, praticamente de berço. Meu pai é motorista, minha mãe é motorista, irmão, irmã, cunhados. E eu não me vi longe disso. E também eu vim crescendo com essa profissão também, criando amor por essa profissão. Nesse dia 8 de março, eu desejo a todas as mulheres que querem uma profissão, que querem um curso, um negócio, que elas vão atrás, investam em si, que elas acreditem nelas, porque todas nós somos capazes de chegar, de fazer, aonde quisermos. E que a minha mensagem para esse dia 8 de março é que mulheres acreditem em vocês, investam em vocês. A Sargento Anitta sente na pele, a cada plantão, a dura realidade de trabalhar na área da segurança. Pois lidar com situações que, por ser mulher, encontra resistência em abordagens a homens e até em mulheres. que muitas vezes resistem, desobedecem e desacatam. É uma conquista, foi um desafio árduo e é todo dia, né? A cada trabalho novo, a cada ocorrência que a gente vai, porque esse respeito ainda temos que conquistar ainda mais. Quando você fala com um homem, né? Ele quer, não quer ali obedecer, não quer respeitar, porque uma mulher está falando com ele, né? Mas é uma conquista, é uma vitória feminina e a gente demonstra que a gente pode tudo, basta querer e se dedicar a isso. E na data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, mais um recado de incentivo foi dado e reforçado. Que elas não desistam, se é o que elas querem, se é um sonho, se é um objetivo, que elas continuem, que elas persistam e busquem a sua conquista, porque nada é impossível aquele que crê, que acredita e principalmente acreditar em si e não dar ouvidos àqueles que vêm desestimular a ação delas, o desejo delas de vencer. Márcia Bezerra é de Porto Velho, é sargento da Polícia Militar e faz parte do quadro nacional de arbitragem e também já esteve no quadro FIFA, uma profissão que foi inspirada no pai, o conhecido e já falecido árbitro de futebol, Lurival Lopes, o becão como era chamado. Olá, sou Márcia Caetano, árbitro assistente, máster, CBF, Rondônia. Hoje nós estamos aqui fazendo um grandioso jogo da Copa do Brasil, Vila Nova de Minas Gerais e o Operário. Estamos aqui como mulher, representando nosso estado, nossa Rondônia, e dizendo um grandioso dia por ser comemorado. Então eu quero deixar o meu abraço e esse legado que eu trouxe do meu pai, Lurival Domingos Lopes, o becão, onde ele me deu toda a iniciação desses trabalhos, juntamente com o restante dos meus familiares. A gente só tem a agradecer por cada momento que a gente passa na vida e dizer que a mulher pode estar em qualquer lugar que ela se dedica, que ela faz bem feito, e aqui a gente só tem que agregar. A história é longa, a nossa história é longa, de muito trabalho, mas muitas outras mulheres iniciaram esse trabalho, que foi a exemplo da Azaleia, que é aqui de Minas Gerais, que é a Aleia Campos, a primeira árbitra do mundo de futebol. E aí ela deixou esse legado para a nossa continuidade. Então a gente só faz a nossa parte, um belo trabalho, um grandioso trabalho, e dizer que somos fortes e merecemos todas as oportunidades do mundo. E quando a gente pega, a gente pega com muita força e conquista. Um grande abraço, um feliz Dia da Mulher, e que todos os dias sejam nossos, porque somos vitoriosas, somos guerreiras e buscamos sempre fazer o melhor. Um grande abraço, fica com Deus. Com esses registros de mulheres incríveis, guerreiras, incansáveis, construindo o mundo melhor a cada dia, nossas homenagens e parabenizando a todas as mulheres pela data comemorativa. Que neste Dia Internacional da Mulher, possamos celebrar a essência e a força feminina.